Negativo Gui, já saiu todo mundo de lá, a ordem foi expressa, recua todo mundo, está todo mundo voltando para a base. Fala família Magfeed, hoje teremos a segunda e última parte do Operation War, na qual priorizamos a retomada da ogiva, bem como a explosão do pai ao inimigo, confiram. Repetindo a formação da primeira parte do dia, iniciamos o avanço pelo CQB, desta vez já tomado pelos inimigos. Vamos ganhar isso aí. No meio, no meio, no meio dia. Foi por fora, cuidado que foi por fora. Tem que pegar a nóia. Gui, vamos dividir e pegar a nóia? Segura aí, segura aí. Tem mais um, vem rápido. Tem que pegar a nóia, vamos pegar a nóia. Tem que pegar a nóia. Tem que pegar a nóia. Tem que pegar a nóia, nós dois. Ou nós três. Não, para ajudar o Rafa lá no CQB. Cuidado lá na ponta, Gui. Tô contigo Gui. Rodrigo, faz pressão você. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Positivo, positivo. Pessoal, deixa alguém com ponto 68, que eu vou subir escada. Tô atirando lá do réu, tô atirando do réu. Dois para a rua, dois para a rua, dois para a rua. Passou, passou. Passou um, passou um, passou um Rafa. Passou um para a sua direita. Eu preciso subir escada rápido, senão eles vão tomar réu. Abaixa, quando você falar que eu posso ou vou, Rafa. Entrou, 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 entrou. Rafa está subindo a sala da nóia. Rafa está subindo a sala da nóia. Recuou, recuou, caiu dois. Sala da nóia. Eu preciso de mais um para cobrir a rampa. Então vai, entra atirando, entra atirando a função. Bota aqui. Gente, eles já estão no réu. Eles já estão no réu. Calma, calma, bota. Vai. Rafa, estamos na salinha que você falou. Não, então, mas aí eu quero atirar aí. O cara quer. Rafa, eu peguei Rafa. Peguei um Rafa no meio. Rafa, eu peguei dois. Eu peguei dois. Rafa, eu peguei dois. Eles já estão no réu. Aviso, general, que eles já estão no réu. Cuidado à direita, hein? A tentativa de flanqueá-los, tomando a sala da nóia, sofremos baixas significativas, o que nos obrigou a recuar até o lado. General, eu preciso de uma rota. General, eu estou segurando o pessoal da nóia aqui, mas eu acho que eu estou segurando em vão. Não, eu preciso de uma alternativa. Eu preciso de uma alternativa. Achei, achei, achei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Vai, vem! Nós estamos cercando a noia, nós estamos com três inimigos dentro da noia Tureta passou para essa linha da direita Peguei dois Pegou, pegou, pegou Mais um Rafa menos três, Rafa menos três na noia Peguei, peguei todo mundo Tem um no reator Então, nós vamos tomar um reator Avisa, Ratão, nós vamos pegar o reator, Ratão Fala para vir pela viela Só segura, só segura Passou um azul? Desce Vem, 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 rápido Rafa, rápido, 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 daqui ó Tchau, tchau Dizemos Tchau, tchau Seca aí, seca aí, a gente vai pegar uma ogiva, vê se a ogiva tá na blusa. Vê se o reator tá aqui, vê se o reator. Calma. Vai gente, vê se o reator tá aí, vê se o reator tá aí. Após muita insistência, foi possível então retomar a nóia, desobstruindo o caminho até a ogiva. Caralho, que susto! O ratão! Por aqui, por aqui A partir daqui, já não interessava mais o combate ao inimigo Cabia apenas progredir de modo furtivo até o paiol E efetivamente mandá-lo pelos áreas Hasta a 10 metros do boom Galera, a gente precisa de uma supressão na parte de cima aqui da vila Copiou, copiou Vem aqui amigo Calma, calma, calma Nossa Vamos A gente pode pegar aquele tambor? A gente pode pegar aquele tambor? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Escuti, 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 abdizek escuti. Escuti, 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 escuti a base. Displodimos! Tava vindo, tava vindo! Garoto! Mais uma! Eu quero ver o barata na toca, velho! É isso, família! Agradecemos ao Wellington e Osvaldo da Rap 4 Brasil pelo empenho, ao Upsfield pela acolhida, a todos os irmãos que participaram, em especial aqueles integrantes do URA e MSF, sem os quais o Exército Azul não teria chegado à vitória. Operation End War 2017, que venha logo!